Na noite de escolar, você vai sair Alegria chama, você quer sentir Mas no fundo da caça, tem um preço a pagar Um brinde à imprudência, é hora de parar Cuidado amigo, não é só você Vidas em jogo, você pode perder Cada escolha feita, tem uma consequência Não se deixe levar pela sua indiferença Cuidado amigo, não é só você Vidas em jogo, você pode perder Cada escolha feita, tem uma consequência Não se deixe levar pela sua indiferença As luzes piscando, a música tocar Mas a estrada espera, é hora de pensar Um instante de festa, pode custar caro Um momento de alegria, e um futuro raro Cuidado amigo, não é só você Vidas em jogo, você pode perder Cada escolha feita, tem uma consequência Não se deixe levar pela sua indiferença Olha ao seu redor, veja quem ama você Um acidente, pode tudo acontecer Seja a mudança, a voz da razão Não dirija embriagado, escolha a sua ação Cuidado amigo, não é só você Vidas em jogo, você pode perder Cada escolha feita, tem uma consequência Não se deixe levar pela sua indiferença A vida é preciosa, não vale arriscar Por um momento tudo pode mudar Seja um exemplo, faça a diferença Amor e responsabilidade, essa é a essência Olha ao seu redor, veja quem ama você Um acidente, pode tudo acontecer Seja a mudança, a voz da razão Não dirija embriagado, escolha a sua ação A vida é preciosa, não vale arriscar Por um momento tudo pode mudar Seja a mudança, seja a mudança, a voz da razão Não dirija embriagado, escolha a sua ação A sua ação